Receba minha saudação, eu canto porque sei cantar No aboio na poesia e eu canto com alegria No lugar que eu chegar, roi boi roi Alô vaqueirama de Ruilândia e região Eu tenho sangue de vaqueiro, cheio de vaqueiro, cheio de vaqueiro A comissão organizadora da sexta cavalgada dos amigos Convido a você para participar dessa grande festa É sexta-feira, vinte e oito de junho, véspera de São Pedro Concentração às oito horas, com café da manhã Oito e meia, missa dos vaqueiros, nove e trinta Saída com os aboiadores, Jairo Pinto, Juracir e Zé da Hora Shows nas paradas com o Iago Santos Eu sou vaqueiro, vai no sul, eu sou vaqueiro sonhador Cobertura da TV Euclides e Júnior Santos Percurso, Melancia, Lagoa do Limoeiro Malhada Grande, Usina A chegada é na Ruilândia Haverá churrasco de três novilhas E vinte carneiros no Clube Doutinho Abreu Música Vinte carneiros no Clube Doutinho Vinte carneiros no Clube Doutinho Vinte carneiros no Clube Doutinho Vinte carneiros no Clube Doutinho